No vídeo de hoje nós vamos conhecer uma fazenda de mineração de criptomoedas Recentemente eu vi um vídeo na internet que viralizou de um cara colocando 180 placas de vídeo dentro de um apartamento E minerando criptomoedas Entrei em contato com ele e fui até a cidade dele pra ele me mostrar essa fazenda que ele tem Logo que eu cheguei eu já entendi porque o nome do canal é Azul do Fusca Porque ele tem um fusquinha azul muito legal Ele me levou até o apartamento onde tem as 180 placas de vídeo minerando criptomoedas Ô mano cadê a picareta? Vambora, vamos minerar Falaram pra mim que era pra vir pra minerar, eu já vim com chapéu Bom, e aí Augusto, tudo bom? Beleza, a galera te conhece como Augusto ou como Azul? É mais como Azul do que como Azul Mais como Azul, e por que Azul se você não é Azul? Ah, tem um Fusca né cara Tem um Fusca azul, é? É Fusca azul, já dá, se tem alguém assistindo com você já dá um socão aí que é um clássico Bom, eu vim de chapéu, mas eu não precisava do chapéu porque a gente não vai minerar pedras aqui, certo? Minério, a gente não vai atrás de minério de fato, a gente vai atrás de outra coisa Mas antes da gente conhecer esse setup inteiro, que inclusive tá com os exaustores desligados por causa do barulho E já tá ficando aquecido aqui, já tá aquecendo A gente vai falar sobre tudo isso, aquecimento, barulho, tudo sobre mineração hoje Vamos trocar uma ideia, mas vamos no seu outro setup? Vamos Vamos lá, vamos lá rapidinho, chega aí Agora estamos aqui no lugar mais silencioso, certo? Eu acho que eu vou tirar o chapéu que aqui não é tão perigoso igual lá né Porque o chapéu é pra... vai que cai um minério na minha cabeça aí ó Uma pedra gigante Bom, eu até tô aqui porque eu tenho uma curiosidade muito grande desse universo Inclusive eu expliquei em um vídeo há alguns anos atrás né Rafa Sobre Bitcoin, eu falei pra galera, até o vídeo teve vários elogios porque era um segmento que eu não conhecia E eu falei, cara, o seu vídeo mostrando seu apartamento com várias placas de vídeo bombou Apareceu pra mim pra caramba E eu falei, mano, eu vou mandar uma mensagem, se ele topar me receber eu vou lá conhecer Obrigado já por você ter me recebido, tá? E agora eu queria explicar pra galera, porque eu acho que tem muita dúvida desse universo O que são criptomoedas e como você entrou nesse universo Tipo, quem era o azul alguns anos atrás, ele gostava só do Fusca E aí ele decidiu fazer o canal Vamos começar por você mesmo O que você fez pra entrar nesse universo? Como aconteceu isso? Tipo, no universo da mineração em si Então, eu já trabalhava em loja de informática faz um tempo Eu sempre tive uma paixão por hardware Então mexer com placas de vídeo hoje pra mim é uma paixão Mexer com essa parte de hardware sempre foi uma paixão Eu sempre estive ligado nessa ideia de tecnologias novas E daí eu fui aprendendo sobre Bitcoin, aprendendo sobre outras moedas E aí eu caí na mineração E aí você começou do pequeno Você começou fazendo uma farm pequenininha que a gente chama, né? Porque isso daqui que a galera viu no começo é uma farm Isso, comecei com uma placa de vídeo Aí depois como tava muito rentável eu comecei adicionando mais placas e mais placas E daí estamos longe Com quantas placas tem lá? Cara, aqui tem 140 agora 140, tá? Já a gente mostra pra galera ali o hardware, como é ligado o hardware e tudo mais E de mineração, qual é o conceito da mineração? Porque por exemplo, só tem várias pessoas na rede, várias pessoas trocando dinheiro Vamos dizer assim, uma transferindo pra outra e tal Qual que é o papel do minerador? O papel do minerador é a validação dos dados Então digamos que hoje num banco eu queira te mandar mil reais Vai passar pelo servidor do banco essa transação e vai ser aprovado Com os mineradores, nas criptos é a mesma coisa Só que é descentralizado, eu não tenho um servidor central Eu sou um validador, se você for minerador você também é um validador Entendi Então são dados sendo validados a todo momento aqui E eu recebo uma recompensa por isso Entendi Então eu quero mandar mil reais pro Rafa Só que pra eu mandar mil reais pro Rafa A rede precisa entender que essa transação ela é ok, segura E quem assegura essa transação é basicamente os seus computadores Fazendo esses cálculos pra garantir que essa validação é segura E como tem várias outras pessoas fazendo esses cálculos também Eles são recompensados por mandar o meu dinheiro pro Rafa De um jeito seguro, através da sua validação Então as suas máquinas trabalham pra te gerar uma recompensa É isso Exatamente Deu pra entender agora, Rafa? Ficou um pouco mais simples? A galera será que entendeu? Então eu acho que qualquer pessoa pode ser um minerador hoje Qualquer pessoa Não existe nada ilegal no mundo da mineração Você pode ter dentro de casa, que nem eu tenho aqui no apartamento A não ser que o vizinho reclame um pouco de barulho Mas isso é tranquilo Já resolveu todos os... Já tá resolvido Até o ventilador que ventila as placas Ele teve que colocar um EVA aí embaixo Porque senão vibrava assim no apartamento E o vizinho reclamava E a gente vai pegar esse detalhe aí também Qual que é o maior inimigo do minerador hoje? A energia A energia é o inimigo Energia sem sombra de dúvida No seu caso é os vizinhos também, né? Porque é do apartamento Mas a energia é o pior dos problemas Porque só pra... A gente depois vai mostrar um pouco das potências ali Que consome cada computador E é basicamente algo assim Surreal, é fora de um padrão tradicional de uso de energia, né? Onde você toma um banho no chuveiro Tem um ar-condicionado e tudo mais Bom, agora que a gente já bateu um papo um pouco Pra entender um pouco sobre criptomoedas Eu sei que é muito mais complexo do que isso Eu vou deixar o canal dele aí na descrição Pra você poder entender O canal do Azul é pra isso É falando sobre esses assuntos Só que é complexo Até pra gente entender assim Mas agora vamos ver o que é curioso Que são as placas trabalhando Os mineradores ali Só que são mineradores um pouco diferentes Bom, agora sim Vamos pro que interessa aqui Vamos mostrar na prática Como que funciona uma mineração de criptomoedas Bom, você que vai me apresentar toda a parada Primeiramente nós temos Já olhamos que é um apartamento diferente do convencional, certo? Tem ali uns exaustores Tem ventiladores Onde o Rafa tá ali tem ventilador Tem ventilador aqui atrás de mim E isso é muito importante Porque as placas esquentam, certo? Esquentam A gente desligou o exaustor aqui E a temperatura já subiu uns 3, 4 graus Olha aqui Aqui tem termômetro em todas as estações Então a gente tem aqui ó 31 graus Celsius Tem outros aqui ó Tem um aqui ó No cantinho Tá 27 graus Celsius E isso é pra Você precisa manter a temperatura desse lugar Estável O ideal é que a gente mantenha uma temperatura aqui Abaixo de 30 graus Acima de 30 graus Dependendo da moeda que eu for minerar Já começa a ficar bem quente E daí pode danificar Quanto mais quente o eletrônico ficar a trabalhar Mais difícil e menor fica a vida útil dele Já ferrei com o que eu vim aqui Pedir pra desligar o exaustor por áudio Não, tá tranquilo, tá tranquilo E aí ele teve que desligar E aumentou a temperatura Subindo já Calma que a gente vai camarrando aqui Tá tranquilo, tá tranquilo Vamos lá, me explica aí Como que funciona essas coisas Vamos em alguma das estações aqui Vamos nessa aqui que tá mais bonitinha Beleza, vamos nessa aqui que tá mais bonitinha então Então vamos lá Eu tô vendo aqui que tem uma placa mãe Duas fontes, certo? E o RGB é por... É pra dar mais mega hashes, né? O pessoal nos jogos fala que é FPS E aqui é mega hashes Aqui é mega hashes Mega hashes é uma unidade usada pra medir potência do seu... Poder de computação da placa Da placa, tá E aqui nós temos várias placas de vídeo que eu já tô vendo Aqui tem três, sete placas de vídeo Aqui atrás, galera, ó Tem várias placas de vídeo Quais placas que tem aqui? Nessa rig só 3070 Só 3070 Só 3070 É a melhor placa no seu caso, é? Na minha opinião É uma das mais eficientes que tem pra mineração hoje Tá E aí, como que isso é ligado? Me explica aí Então a gente tem as fontes de alimentação Tem a placa mãe, processador, memória e tudo Então é como se fosse um computador E eu ligo várias placas de vídeo Como que eu ligo isso? Ligo com os multiplicadores Do multiplicador vai pro Ryzer E daí vem a placa de vídeo Tá Processador e memória não é tão importante Pro que você tá fazendo aqui, certo? Não é tão importante pra esse tipo de mineração Agora existe CPU Mine e tudo mais Mas aí não é o caso daqui Então, por exemplo, aqui eu tenho um Atom Rodando nessa placa mãe Que é um processador baratinho Baratinho, legal, então beleza Então tem lá o processadorzinho Tem a memória, 4 GB 4 GB de memória 4 GB de memória Ligado na internet, obviamente E aqui você tem os multiplicadores Tá vendo, galera? Aqui, ó É o slot PCI Express Onde conectaria uma placa de vídeo diretamente Só que Você pode ver que ele ligou ali Um multiplicador Que você vai tá vendo aí na sua tela O que que é um multiplicador E ele liga as placas de vídeos, então Em um outro adaptador Que vem via Acho que dá pra ver, ó Ali, ó É um adaptador, ó Que tá conectada à placa de vídeo É um adaptador E vem essa conexão através de USB Aqui pro multiplicador Vou mostrar aqui Aqui fica mais Aí, ó Aqui fica mais tranquilo de vocês verem Tá vendo? É conectado no adaptador Que vocês também vão tá vendo aí na tela Sai uma conexão USB Que é ligada ali no multiplicador E esse multiplicador Enfim Ligado no slot PCI Express Então vamos lá, ó Galera Só pra vocês entenderem Ali atrás ele tem um sistema de energia Que tem que ser muito bem dimensionado Por quê? As placas Quando elas trabalham A gente fez até um vídeo de energia Aqui no canal E vocês viram que o computador Ele consome uma potência alta Essa potência Você precisa ter uma rede dimensionada Pra trabalhar Porque só pra vocês terem ideia Olha isso daqui Ali nós temos Um medidor Nos disjuntores ali, ó E nós temos três disjuntores Tá vendo que um tá marcando ali Mais ou menos 62 mil O outro mais ou menos 41 mil E o outro mais ou menos 24 mil Isso são watts de potência Certo? Isso A gente hoje Aqui é uma rede bifásica Então são três medidores Porque tem um medidor ali Que ele mede em específico Duas tomadas que eu montei aqui Isso é um vídeo que eu vou postar no canal ainda Sobre essa parte de elétrica Mais específica Mas assim Eu sempre prezo que a elétrica É a coisa mais importante Que a gente tem aqui Pra mexer Porque mexe com energia Então se eu não montar um negócio Muito bem feito Eu posso correr risco de incêndio E tudo mais Então pra isso Tem que ter muito cuidado E tem que ser muito bem montado também Então aqui É realmente algo muito Bem feito ali Dá pra ver né Com os conectores E tudo mais Porque precisa ter Essa segurança Porque cara A gente tá falando De uma alta potência Uma alta demanda de energia Tem muito componente eletrônico aqui Então tem que tomar cuidado Porque é um investimento Que você fez Pra poder gerar receita Se der alguma coisa errada Deu ruim Se vocês fizerem um cálculo básico Azul Só pra gente entender Vamos somar ali 62 mais 41 mais 24 Vai dar mais ou menos 103 12 mil watts 12 mil watts mais ou menos 12 mil watts de potência Se o cara multiplicar Pelo custo do quilowatt hora Na casa dele Ele já consegue ter uma noção Isso O cálculo vai ser o seguinte Então você tem aqui 12 mil watts Faz vezes 24 horas por dia Que a máquina roda Vezes 30 dias no mês E daí divide por mil Aí você vai ter o custo Em quilowatt hora mês Tá Aí é só fazer Vezes o quilowatt da região Então digamos que é um real Você vai ter um valor Vezes um real E daí você vai saber Quanto você vai pagar de potência Se você fizer essa conta Aqui a gente tá em Joinville Aqui a energia já é mais barata Que São Paulo Lá pra mim é 0,92 mais ou menos Com impostos já Se vocês terem essa conta Vocês vão ver Que é alta a energia É muito caro Que você paga de energia E aí que vem o ponto Como que você consegue Manter esse negócio? Eu tenho um contrato Com um colega meu Que é gerador de energia Através de energia solar Através de energia solar E pela unidade consumidora dele Ele me manda crédito pra cá Que a unidade consumidora Tá no nome dele Então daí passa E eu consigo baixar O custo de energia aqui O valor do quilowatt hora Então baixo 0,72 É o residencial aqui de Joinville E eu pago 0,50 O que daí consegue trazer A rentabilidade Pro momento atual Da rentabilização Se a gente for pegar galera 0,72 já é um valor Muito legal de energia Porque São Paulo Como eu disse É 0,92 mais ou menos Da minha lá O que é muito mais alto A energia solar É algo muito bom Pra esse universo Só que se a gente fosse Subsidiar toda essa energia Que ele precisa aqui Em solar Cara, você precisaria De um terreno aqui De enorme em volta do prédio Um campo de futebol Um campo de futebol De painel solar Então é bizarro Então esse jeito dele é legal Porque ele tem um colega Que gera energia solar E se você não sabe Você pode mandar Para outras pessoas A energia que você gera Você devolve Pra companhia A companhia manda Pra outras pessoas Que você quiser Desde que esteja no mesmo nome Então isso Isso é bem interessante É isso Deu pra gente entender Bastante Como isso funciona Eu achei bem legal É curioso pra caramba É... A gente... Vamos ligar um pouco o Exaustor Pra deixar baixar um pouco A temperatura E a gente volta Com mais algumas curiosidadezinhas Que eu vou separar aqui E eu também tenho algumas perguntas Que vocês mandaram Nas redes sociais pra mim É... Mas vamos deixar a temperatura baixar Porque olha a bichinha Tava 28 graus Quando a gente iniciou 28 Vamos ligar o Exaustor então? Vamos Faz bastante diferença Esse Exaustor Cara, é bizarro Porque a gente voltou agora Ligou de novo E a temperatura já sobe na hora Já, é instantânea É instantânea E você tem alguma coisa Que gerencia isso? Porque você não tá aqui O tempo todo Tem um aplicativo Eu uso dois Sonops Em cada Exaustor Ele é tipo um dimmer De LED De LED, sim Você consegue diminuir A intensidade Do que tá passando de consumo Você faz isso pelo celular? Passo pelo celular Posso ligar e desligar Remotamente E ver as temperaturas Inclusive sensores também Tudo digital Entendi A manutenção disso É muito chata Tipo, toda hora Você tem que Ai, deu pau naquela placa Aí você vem ou não? É de boa? Cara, não Ultimamente o maior trabalho Na verdade É fazer essa troca de moeda De vez em quando Tá trocando Então por isso que eu Tento ficar somente Com uma moeda Pra não ficar trocando De moeda toda hora Porque daí sim Eu tenho que fazer balanço de carga E tudo mais Mas isso eu tô falando Pra alguém que tem Coisas desse nível aqui Se você tem uma rigzinha só Não é muito trabalhoso Bom, aqui Ele não quer que bota Que é a parte da A bagunça Aqui é a bagunça Onde é coisa de teste Que ele vai testar e tal Aqui tem algumas coisas legais Tipo, obviamente, galera Você precisa ter muito material De troca Então ele tem muita ventoinha Aqui tem algumas coisas Como, por exemplo Adaptadores Tem muita coisa de troca mesmo Que ele precisa ter Isso daqui eu achei curioso O que que é isso? É uma... Isso é uma placa mãe Se chama BT37 É uma placa mãe Que foi feita somente Pra mineração Que você não usa em nenhum lugar Você consegue colocar Dentro de um servidor Depois eu mando uma foto Pro Rafa Pra ele mostrar no vídeo Como é que é um servidor Com isso aqui E daí vai... A placa de vídeo Ela vai direto Na placa mãe Diferente dessas rigs aqui Que usaria o adaptador Exatamente Então essa daqui seria A gente colocaria a placa mãe Aqui e as placas ficavam Aqui do lado Fica mais organizadinho também, né? Fica mais organizado Só que nesse caso aqui As placas ficam bem próximas Uma da outra Então a temperatura É mais complicada Por isso que eles colocam Dentro de uma caixa E com ventoinhas Forçando a saída de ar quente Uma coisa que a gente Tinha conversado agora há pouco Você falou Ah, não é possível Minerar Bitcoin Não é mais Não dá mais Pra minerar Bitcoin Por quê? Porque o Bitcoin Se tornou muito complicado De você verificar ele Dentro da rede Exatamente Como eu te falei Quanto mais trabalhadores Entram na rede Também a rede vai ficando Mais difícil de se minerar Como ela é mais conhecida Ela consequentemente Tem mais gente Exatamente E daí a gente vai aumentando O poder computacional necessário Pra poder estar validando Esses dados Entendi Então como as placas de vídeo Elas conseguem minerar Em mega hashes A gente hoje Na mineração de Bitcoin Já está no terahash Placa de vídeo Não consegue chegar em terahash Então por isso que a gente Tem máquinas como essa daqui Como essa belezinha aqui Essa máquina aqui Ela tem três placas lógicas Dentro dela Você pode ver que tem Três saídas de cabo aqui Pra alimentar na fonte Entendi Aqui dentro É como se fosse Uma hashboard E cada hashboard É como se fosse Várias placas de vídeo Vários chips de placa de vídeo Nessa hashboard Entendi Então daí por isso que a gente tem um super computador ligado Então aqui a gente tem as hashboards E aqui a controladora Que faz essa gerenciação Isso aqui só serve Pra minerar Bitcoin Isso aqui é chamado de ASIC né galera E é só pra minerar Bitcoin Essa máquina em específico Só Bitcoin Ah tem umas que dá pra jogar CS Pô ia ser super computador Sei lá né né Vai que Não então Como eu falei pra vocês As GPUs elas são muito versáteis Porque você consegue mudar o algoritmo Que você vai minerar uma outra moeda Tá Com ASIC de Bitcoin Ou de uma outra moeda em específico Você consegue só minerar Dentro deste algoritmo do Bitcoin Então o algoritmo aqui Achado em 5.6 Consegue minerar só Bitcoin E outras outras moedinhas E é fácil de achar isso pra comprar Tipo se eu quiser comprar Um ASIC eu consigo Cara o caminho mais fácil É você comprar lá no Paraguai E trazer pra cá pro Brasil Entendi Mas tem no AliExpress Também tem como comprar Só que eu não confio Nos chineses do AliExpress Porque pode vir meio usado e tal Eu achei super interessante isso Inclusive galera A gente vai pro Paraguai Certo E lá eles mineram Bitcoin E o processo de mineração lá É maior do que aqui E a gente quer mostrar isso também Como curiosidade pra vocês E pra mim também Então a gente vai pra lá Vai conhecer isso E o Azul Ele faz esse trabalho De consultoria também Ele ajuda a galera A poder montar suas farms E tudo mais Certo? Faço Desde que eu comecei o canal Abri as consultorias Então atendo qualquer dúvida Eu também sempre faço Caixa de perguntas Toda quarta-feira Tem live no canal Onde eu tiro dúvidas As partes são as melhores coisas Porque eu fico durante duas horas Conversando com o pessoal E tirando dúvida de graça Legal Da hora demais Então segue ele aí Eu vou antes de finalizar Eu separei algumas perguntas E eu queria perguntar Que a galera perguntou Nas redes sociais Eu pedi pra galera Mandar umas perguntas Tem algumas que a gente Até falou um pouco aqui Mas eu acho que é legal Ter essa interação com vocês também Então antes de finalizar Vamos fazer essas perguntas E depois a gente finaliza o vídeo E vai pro Paraguai Bom Azul Vamos finalizar aqui Com umas perguntas Tem umas aqui Que são bem complicadas Brincadeira Tudo tranquilinha Tudo pergunto tranquilo O Danley244 perguntou assim Depois dessas placas de vídeo Caso acabe a mineração Tipo cansei Eu consigo ainda jogar com ela Dá pra jogar Como eu falei pra vocês É um mito da mineração Eu cuido bem das minhas placas Então como eu já tinha vendido também Tô fazendo esse ciclo de venda Dá tranquilamente Pra você colocar no computador E jogar Bom Teve uma outra pergunta Que foi do Roveris Gonçalves Eu acho Ele falou assim Porque cortou aqui Tá Ele falou assim ó Qual o investimento De uma farmácia E o seu retorno Eu acho que ele vai escrever Farm E o corretor Escrever o farmácia Mas a gente entendeu Então hoje você pode virar um minerador Com uma placa de vídeo só Você pode usar o seu computador Pra minerar Se vai ser rentável ou não É uma outra história Sim Mas cara Vai variar Depende de cada um Lá no Paraguai Vai ser uma outra situação Porque daí você tá comprando Uma máquina sozinho Agora aqui no Brasil Ah quero minerar com uma placa de vídeo só Pode começar a minerar Essa pergunta aqui é capciosa A do Kelvin Ele perguntou assim ó Ele não é um dos culpados Pelo aumento dos preços da GPU? Sim E aí cara Você ferrou com a gente tá? Cara Fui eu na verdade Foi só eu Pô Fui eu é Os gamers não conseguem mais jogar lá O seu Fortnite Culpa de quem Rafa? Dele né Obviamente Não né Você não foi o culpado Obviamente Cara não foi A gente passou pela pandemia Passou por várias coisas Que aumentaram o preço de tudo Não foi só a placa de vídeo Lógico A placa de vídeo subiu bastante Mineração Não vou falar que eu não sou o culpado Mas a mineração subiu um pouquinho o preço Mas teve queda de semicondutor Enfim Teve um monte de coisa que subiu o preço Agora tá bem barato Então gamer Pare de reclamar Ele vai comprar sua placa agora Aproveita agora Pra depois eu falar que a culpa é dele Uma outra pergunta do Mariano O Kevin Foi essa aqui ó Essa todo mundo vai fazer Obviamente né Que é uma pergunta clássica Mas ainda vale a pena minerar Bitcoin? Ele colocou Bitcoin aqui Mas é minerar no geral Ainda vale a pena? Pra placas de vídeo Eu digo que hoje Somente quem já tem o equipamento Ou quem tem zero custo de energia Não paga energia Aqui no meu caso Eu tenho um custo de energia mais baixo E eu continuo minerando Porque eu tenho essas placas Que eu peguei no investimento baixo Bom Então foi válido pra mim Mas Pra quem tá iniciando hoje Eu digo talvez A título de conhecimento É válido Agora como investimento Em placas de vídeo Somente se não tiver custo de energia Aí eu acho que é mais válido Mas nesse caso aqui não Agora lá no Paraguai A situação vai ser diferente Pra finalizar agora O Caso perguntou assim ó Quantos FPS roda CSGO? Tem que pegar essa farm E colocar um monitor Em cada placa de vídeo Dá? Vai rodar o CS ou não? Cara eu acho que não dá Por causa do lugar Nunca tentei Mas eu já vi gente rodando O jogo com o adaptador Riser E deu E deu Mas não sei É que o processador é um É um Atlon né? Aí vai dar ruim Acho que não vai rodar Com muitos FPS não Bom Finalizamos então Eu não precisei quebrar Nenhuma pedra aqui Só entendemos como esse universo funciona Espero que tenha matado Boa parte da curiosidade de vocês Conheça o canal dele Que tá na descrição também Muito obrigado Azul Por liberar teu apartamento Aqui de mineração E também por levar a gente Pro Paraguai Que agora a gente tá partindo Pro Paraguai Pra conhecer lá esse universo E lá pelo que você disse Só uma pitacinha É outra parada É bem Eu considero isso aqui Como caseiro Perto do que a gente tem lá no Paraguai Vai ser da hora Vai ser da hora Valeu galera Deixa o like Se inscreva Já comenta dúvidas Porque esse vídeo vai ser É bem assim ó Diretão Então se você perguntar aí embaixo Dá tempo de a gente responder Quando a gente for gravar Já lança aí a perguntinha Fechou? Dúvida? Qualquer coisa que vocês tiverem Comenta aí embaixo Deixa o like Se inscreva e compartilha Com seu amigo Que gosta de criptomoedas Valeu